Algo realmente muito estranho está acontecendo em relação à corretora Huobi. Bom, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Eu te convidei a se inscrever, ativo o sininho das notificações, sempre pra ficar sabendo a respeito das criptomoedas e mercado financeiro. E deixa um like no vídeo assim você me ajuda bastante, tá? E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que tem dado aí um resultado bem interessante. Bom, então vamos comentar a respeito disso que aconteceu em relação à Huobi. A gente sabe aí que nos últimos meses rolou um conjunto de boatos que apontava que a Huobi estava insolvente. Na verdade, praticamente todas as corretoras a gente viu o boato correndo, e da Huobi o pessoal forçou ainda um pouquinho mais, né? Foi falado mais dela ainda. A galera estava com medo em relação a tudo aquilo que aconteceu depois da corretora FTX. muita gente confiava, tinha artistas trabalhando com ela, pessoas famosas, né? Até os influenciadores aqui no Brasil estavam mais divulgando a FTX do que outras corretoras, né? E agora? Bom, enfim, a Huobi sobreviveu aos boatos, só que agora algo muito estranho aconteceu. Olha só, o token nativo da Huobi é o HT, tá? Daí ele passou por um fenômeno chamado flash crash, né? Que é quando um ativo, ele cai muito rápido, cai e já sobe. Só que isso em um período proporcionalmente baixo. Normalmente, ativos como o Bitcoin, de vez em quando tem esse flash crash, mas é coisa assim de 10%, né? Talvez uns 20%. Vários ativos menores, né? Chegam a ter aí uma queda de 50%, né? Assim, fora dos top 10, dos top 20, top 30, enfim, aí em diante. Às vezes tem um flash crash em uma corretora específica. Só que o HT, que é o token oficial da Huobi, ele teve uma queda aí que foi mais de 90%. Olha só, por volta das 18h10, tá? Isso foi na quinta ainda, né? Ele estava 4 dólares e 81 centavos. Do nada, foi para 31 cents. Então começou venda, 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 pão, todo mundo junto e do nada meteu 31 cents. E olha só, sua recuperação só teve início por volta das 18h15. Então ele recuperou, ok? Chegou a recuperar, oscilou ainda mais 20%, o que ainda é de se assustar E, ok, até as 21 horas ele já tinha recuperado quase tudo, tava com uma queda aí só de 10, 20% Ok, daí depois, nos dias seguintes, teve oscilação, mas não chegou a dar outra queda igual a essa Até então, esse flash crash é comum, mas não tão expressivo assim quanto o HT E daí o pessoal tá falando que o HT tá acontecendo isso porque ele tá com uma liquidez muito baixa, né? Essa daí foi a justificativa Então muita gente vendeu, causou um pânico no mercado, a galera se desfez E depois foi só as baleias comprando, né? Opa, olha a oportunidade aqui, vamos comprar E daí o Justin Sun, que é o fundador da Tron, cujo token é o TRX Que tem uma participação gorda aí na Huobi Ele falou, não, podem ficar tranquilos que eu vou resolver Eu vou criar um fundo pra gerar liquidez para o token HT Só que aí, até você provar que focinho de porco não é tomada A coisa vai longe O mercado das criptomoedas está passando por uma crise de confiabilidade muito grande De a gente ver a bodega do ativo caindo mais de 90% É óbvio que, juntando com todos os rumores de que a Huobi está insolvente Essa história iria reverberar e ia sim assustar o mercado como um todo Vários portais de notícia aí, espalharam a informação, enfim, muita gente falou a respeito Os portais em português, eu não sei porquê Eles citaram isso daí de uma forma tão leviana Os gringos falaram mais, expuseram mais Os brasileiros não sei porquê Talvez tenham falado e eu não vi, não sei Mas eles falaram que vão corrigir isso Foi só um problema de liquidez, está tudo bem, está tudo certo Ninguém viu, foi só uma queda de 90% Ah, 90% não é nada, né? Bom, a gente sabe que o mercado das criptomoedas, ele tem bastante oscilação Isso daí é um fato Só que Coisa de 5 minutos meter essa É algo estranho O que você acha a respeito disso? Coloca aí nos comentários Muito obrigado e até mais